Olá, um ótimo final de tarde de quinta-feira para quem está ligado em mais um Radar ao Vivo que está entrando no ar pelo sinal digital da TVE. No programa de hoje teremos o nosso quadro Discoteca Sentimental com Igor Vanderlanda, banda Catarse e também um Seleção trazendo cinco videoclipes que podem ser considerados como curtas-metragens. Ainda vamos poder conferir o novo videoclipe do Projeto Matungo e direto do Rio de Janeiro fazendo a nossa trilha sonora musical de hoje, RJ. Salve, salve o povo da Alegre, RJ! Direto do Rio! Então eu penso nos lugares onde quero estar e para me sentir mais feliz no qual pouco dinheiro possa me bancar onde minha mente possa me levar Faço questão da luz do sol e da lua cheia o tema de mirar No áudio, amigos verdadeiros conversando sobre coisas sem comer E se for acaso o tempo fechear isso não vai me incomodar Eu sinto de braços abertos a chuva também faz parte da onda Então feche os olhos Deixe o vento levar A tristeza para outro lugar Longe daqui, longe de lá Qualquer lado onde vamos ficar Até o dia clarear E as melhores ondas das mulheres mais lindas Estão no Rio de Janeiro Essa é a vida que eu quis pra mim E é isso Eu quero um ano inteiro Eu tenho a sorte da toada na alma e na mente Coisas boas pra pensar Estou muito bem assim E pretendo assim continuar E se for acaso o tempo fechear Isso não vai me incomodar Eu sinto de braços abertos a chuva Também faz parte da onda Então feche os olhos Deixe o vento levar A tristeza para outro lugar Longe daqui, longe de lá Qualquer lado onde vamos ficar Até o dia clarear Então feche os olhos Deixe o vento levar A tristeza para outro lugar Longe daqui, longe de lá Qualquer lado onde vamos ficar Até o dia clarear Enquanto feche os olhos Deixe o vento levar A tristeza para outro lugar Longe daqui, longe de lá Qualquer lado onde vamos ficar Até o dia clarear Então feche os olhos Deixe o vento levar A tristeza para outro lugar Longe daqui, longe de lá Qualquer lado onde vamos ficar Até o dia clarear Muito bom, essa é a Reg Jota Eles vão ficar fazendo a nossa trilha sonora Do programa de hoje E agora é hora de conferir O nosso quadro Discoteca Sentimental Quem nos conta um disco Que marcou a sua trajetória É o Igor Vanderlanda Banda Catarse Eu sou o Igor Sou o guitarrista e vocalista da Catarse E eu escolhi esse disco aqui Da banda Blue Sheer O Vincent Buzz Eruption Como o meu disco Talvez um dos mais importantes Para mim assim Como músico E como ouvinte de rock Porque é uma banda Que até então As pessoas ainda não conhecem muito Assim Mas eu acho que eles são Os precursores assim Do gênero heavy metal Eles são antes do Sabá E já é uma banda Que já fazia um som Bem pesado Para a época deles Esse disco é de 68 Quando eu comprei ele Foi muito legal Porque eu comprei Ele Esse disco é meu E do meu irmão A gente comprou junto Dividiu a grana e comprou E é um disco Que a gente não achava nunca Assim nos lugares Quando a gente achou A gente ficou muito feliz Porque era uma banda Que a gente já gostava muito E foi uma banda Que nos fez escolher Caminhos diferentes Assim como músicos Também sabe A gente ficou Bastante inspirado Assim quando a gente Conheceu a banda E ouviu esse disco Principalmente Esse disco dessa banda Porque até os outros Discos deles Não são tão importantes Assim pra mim Mas esse disco É uma tosqueira Trio assim Estranha Os arranjos São estranhos O jeito de tocar Do guitarrista Do Leif Stephens É bem bizarro A voz do Dick Patterson Também E foi um negócio Que começou Me abriu a mente Na parada De ser músico E querer fazer meu som Mais voltado pra isso Mais pra esse clima Ser tendo tão pesado Sonoridade dele Sonoridade dele Assim não é das melhores Tipo é um disco Que eu considero Muito mal gravado E muito mal mixado Mas ele é divertido Em vários outros Outros aspectos Assim né A parte musical A parte do trio Assim O jeito dos três Tocarem juntos E arranjarem as músicas Tem um arranjo De Summertime Blues Aqui do Ed Cochran Muito legal Assim muito pesado E influenciou dessa forma Assim timbres Pode ser também Os timbres de fãs Assim bem Característicos desse disco Esse disco nos consolidou Assim tipo A gente tava começando A ter uma banda né Quando a gente comprou Esse disco Eu e o Yuri E a gente olhou assim Não cara A gente quer fazer um som Assim sabe A gente começou a perceber A gente já gostava muito De Led Zeppelin E Sabá E aí quando a gente Ouviu esses caras aqui A gente Acho que ficou mais forte Esse lance de Querer fazer um som Anos 70 assim Sabe Com fãs E peso Sabe Tá aí Já que o Igor falou Sobre Heavy Metal Tem uma dica Pro pessoal da Serra Que curte rock pesado Começa amanhã Em Caxias do Sul O Metal Soul Festival A programação Vai até sábado Vai rolar bate-papo Mostra de clipes Palestras Além de shows Com as bandas Leviathan E Rebellion As atividades São todas gratuitas E tu pode conferir A programação completa No Facebook Do Metal Soul Festival Tá aí Dado o recado A gente segue de som Aqui no programa Com o reggae Da Reggae Jota Vamos de som Vamos mais uma O que eu vou sair E me afirmar Esquecer O que me fez chorar Antes Eu sou Ao lado Teu Tenho a paz O vejo amor A montanha Entre noite E os tempestades Que deferem No caminho a seguir E a dor da falta Vai ao meu céu Só eu sei E você vem Que eu vou correndo Te buscamos E você vai ter que decidir E vai ficar comigo Ou eu me jogo por aí Deixa eu sair Pra ver o mar Esquecer O que me fez chorar Antes Antes O sol Ao lado Teu E você vai ter que decidir O que me fez chorar E você vai ter que decidir Te encontrar No teu beijo Gosto de sonhar Chega o momento De se despedir Eu levo a saudade E deixo você O seu bom frio Pra ver o ar Esquecer O que me fez chorar Antes O sol Ao lado Teu No aquaz Hoje Eu vou sair Pra ver o ar Esquecer O que me fez chorar Antes O sol Ao lado Teu No aquaz Que preciso Pra voar Hoje Eu vou sair Hoje eu vou sair Pra ver o mar Pra ver o mar Hoje eu vou sair Pra ver o mar Hoje eu vou sair Hoje eu vou sair Pra ver o mar O que me fez chorar Antes Eu vou sair Tá aí Então esse foi o nosso Quadro Seleção E hoje a gente Tá recebendo aqui No radar Pessoal da Reg J Lá de RJ E aí galera Tudo certo? Tudo certo Graças a Deus Obrigado A primeira vez De vocês aqui Pelo sul Vocês estão Desbravando Primeira Primeira vez Aqui no sul Desbravando o sul Aqui Primeira vez Eu reguei J Que legal galera Que legal Como é que rolou Esse contato Pra vocês virem Até aqui Lá do Rio de Janeiro Alguém daqui Viu o show De vocês lá Foi mais ou menos Assim Vocês estavam me Contando ali Sim, sim A gente conheceu Um amigo Agora é amigo nosso A gente conheceu Ele no Rio de Janeiro Ele morava No Rio de Janeiro Ele é do sul Mas morava no Rio de Janeiro E ele viu Nosso show Mais de uma vez Até lá no Rio E aí Quando ele viu Cara Isso é muito legal E eu acho Que isso pro sul Funciona muito bem Isso é muito legal Acho que lá Vai funcionar muito legal E quando Há pouco tempo Ele voltou aqui pro sul Voltou a morar aqui no sul E aí ele falou assim Gente Ó Tô aqui Tô armando aqui Uns eventos aqui no sul E quero chamar vocês E aí Ele chamou Armou esse evento Pra gente fazer Foi ontem na verdade A gente chegou ontem Aqui no sul E já chegou pra tocar Nesse evento que ele fez Na duplex Na duplex ontem Aí a partir desse Desse convite dele A gente começou A armar outras coisas Pra não vir aqui no sul Fazer uma coisa só E ir embora Com certeza Aproveitar aqui A viagem é longa A viagem é Aproveitar E aí a gente veio Fez o Fez volta do duplex A gente veio Também aproveitou E fizemos algumas divulgações Em rádio Né Que a gente tá lançando Então aqui no radar Nosso clipe Estamos aqui no radar Passar por aqui Porque todas as bandas de reggae Que vem lá do Rio Ou de qualquer outra parte Acabam passando por aqui E tem essa relação Do reggae carioca Que é um reggae mais alegre Como a gente tava falando ali E eu acho que a galera daqui Sintoniza com essa Com essa pegada Ah legal então Tanto que vem desde a época Da Nayar lá Muitas bandas de reggae Sim, exatamente Então o reggae carioca É um reggae um pouco mais diferente Né Ele tem um astral diferente Do reggae comum Né Daquele reggae que a gente tá Acostumado a conhecer Sim O reggae roots É, é o reggae roots Pô, e o pai disso tudo Também eu acho que é um pouco Rasbernado Teve aqui há pouco tempo atrás Também, né cara Sim, verdade A gente até assistiu O programa dele aqui Ah, que legal Vocês têm no repertório De vocês Algumas músicas De vários compositores Inclusive na participação Do Molejo aqui Na faixa 6 Sim cara Molejo é nosso O grupo Molejo É nosso parceiro lá no Rio Ah, que legal Eles são do Rio E além de serem do Rio Eles são Nossos vizinhos de bairro Cara A gente mora no mesmo bairro E aí a gente se conheceu Tem uma amizade legal É A gravação do nosso disco Foi feita no estúdio do Molejo Eles abriram a porta pra gente E aí cara A gente tava com uma música Que a gente falou Cara, essa música aqui E tem a cara do Molejo Junto com a gente aqui Vamos dar Fazer essa mistura Do reggae com samba E vamos ver no que que dá E aí cara A gente fez junto com o Molejo Eles toparam na hora Fizeram e cara E rolou um samba reggae Rolou um samba reggae carioca Alto astral Bem legal Que legal Vamos falar das datas de vocês Amanhã então Vocês estão no Dublin No Dublin Amanhã a gente tá no Dublin Irish Pub E também no sábado No Rambla Tudo aqui em Porto Alegre Sim Legal galera Já esperando voltar Outras vezes aqui Com certeza Tanto no Radar Quanto em outros shows Aqui em Porto Alegre Com certeza Beleza Essa que vocês vão tocar agora É uma regravação também né Sim Essa música que a gente vai tocar agora É uma regravação De uma música que fez muito sucesso Nos anos 90 É Com o Exalta Samba Que legal Desliga e vem Que são de compositores do Rio Que são amigos nossos também Vamos lá então Vamos lá Reggae J Ao vivo aqui no Radar Por favor me diz quem é você Que me liga toda noite Pela menos de seu nome Quero te conhecer E só você é meu bem me ligar Eu vivo tão abandonado Que alguém em minha vida Fica do meu lado Quem é você Quem sabe a gente se entende E será um prazer Eu vivo tão carente O meu bem não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada A solidão parece negativo Fala de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me estudando O meu bem é uma tortura Tanta sedução Que loucura assim que estou chamando Desliga e vem de praça do meu coração O meu bem não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada A solidão parece muito ativo Fala de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me estudando O meu bem é uma tortura Tanta sedução Que loucura assim que estou chamando Desliga e vem de praça do meu coração O meu bem não brinca assim que está apaixonada E vai se amar Eu me genguei O meu bem é você Quem sabe a gente se entende E será ruim pra ser, eu vivo tão carente Meu bem, não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada A solidão parece um muito ativo Fala de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me excitando Meu bem, é uma tortura, tanta sedução Que loucura, acho que estou chamando Esmigua e vem de pressa pro meu coração Meu bem, não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada A solidão parece um muito ativo Fala de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me excitando Meu bem, é uma tortura, tanta sedução Que loucura, acho que estou chamando Esmigua e vem de pressa pro meu coração 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 Esmigua e vem